Saudações Invocador! Ainda tendo dificuldades para ganhar trocações na fase de rotas? Então esse vídeo é para você! Pensando nisso, a prata separou alguns truques fundamentais que você precisa inserir em seu arsenal para ganhar cada vez mais confrontos na lane phase e criar impacto suficiente para carregar o jogo por si só. Ficou curioso? Bora para o vídeo! Mas antes, precisamos do seu like, sua inscrição no canal para acompanhar todos os próximos conteúdos, e claro, a sua resposta para a pergunta do dia. Qual o campeão mais forte da fase de rotas? Deixe sua opinião aí nos comentários! Entender cada detalhe sobre seu campeão Antes de simplesmente sair escolhendo um personagem porque ele acabou de lançar, ou porque você conseguiu ciscos azuis suficientes para comprar, é necessário entender todos os detalhes dessa escolha. Obviamente, é normal testar outros campeões. Porém, opte para fazer isso em normal game para não prejudicar seus tão árduos pontos ranqueados. No geral, estamos sim nos referindo a entender as habilidades, mas é muito mais do que isso. Entender a melhor forma de utilizar seus skills vai muito além de apenas saber qual habilidade faz isso ou aquilo. É conhecer o range, a melhor maneira de utilizar e como seu personagem pode ou não se comportar com esse recurso. Por isso, o game começa antes mesmo de todos chegarem no Wild Rift de fato. Estude e procure as melhores runas para seu campeão e tenha certeza de escolher a opção perfeita para aquele confronto em específico. O mesmo vale para o conceito de builds. Não siga apenas comprando as builds recomendadas e saiba se adaptar a cada situação, como um bom camaleão em meio a qualquer ambiente. Consequentemente, você não vai conseguir dominar tudo isso jogando com o campeão apenas uma vez ou outra. Se deseja ter o melhor desempenho e ganhar qualquer fase de rotas, precisa fazer por merecer. Spamar o champion e ser o famoso tryhard. Ah, quer dizer que a prata tá virando eu mandar o mono champion? Não exatamente. Você pode tranquilamente dominar mais de uma escolha, mas sem jogar muitas partidas com qualquer campeão que seja, não conseguirá fazer isso com sucesso. Falando em realmente alavancar o seu nível de gameplay, temos um método mais rápido e eficiente contando com diversos vídeos e aulas de pro-players do cenário para você se aperfeiçoar, saber tudo sobre Wild Rift e ter ótimos resultados no ambiente ranqueado. Sua era de Guardião do Prata está prestes a acabar, e só depende de você. Tá esperando o que? Vem com a Prota! Saber o momento certo de dar recall. Esse é outro truque que a maioria dos invocadores têm em mente, porém, não consegue aplicar na prática. Problema que persegue desde os jogadores iniciantes até mesmo alguns veteranos do beta de Wild Rift. O nosso instinto primário na hora de dar recall com certeza é perceber que estamos com uma vida baixa ou humana, correto? Entretanto, você já deve ter percebido que apenas fazer isso quando seu HP está baixo pode lhe fazer perder uma quantidade absurda de experiência e gold. Dar recall apenas para não morrer é importante, afinal, ficar morrendo por besteira é uma grande falha que pode trazer uma derrota iminente, mas o grande objetivo de retornar precisa ser para comprar itens. No LoL de PC, temos poções de vida e alguns tryhards chegavam até a comprar 5. No nosso mobile não temos isso, porém, temos a querida frutomel na lane para dar aquele susten necessário. Antes de apenas apertar o botão da base, perceba se não pode se recuperar com a frutomel e quanto perderá de experiência e ouro. Voltar para a base com pouco ouro e sem condições de comprar nada é melhor do que morrer, mas ainda te deixa bem atrás no confronto. Como as partidas do Wild Rift são muito mais dinâmicas e aceleradas, é difícil se encontrar em uma situação onde pouco gold esteja disponível para comprar itens, a não ser que esteja sendo assombrado na lane e pouqueado como um boneco-alvo. Tirando isso, o que geralmente acontece no mobile são os jogadores voltando para a base com uma grande quantidade de gold na bag e achando que estão ostentando. Bem, chupatinhas, você não precisa fazer uma poupança inteira, e isso na verdade pode te deixar mais fraco. Não espere muito tempo para dar recall. Explore as possibilidades corretas onde não perderá minions, gold e experiência para converter seu ouro em itens realmente. Um erro fatal cometido por diversos players é ignorar a força dos minions em estádios iniciais do confronto. Levando isso em consideração, pode ter certeza que o melhor lugar para trocar e causar dano em segurança é junto com sua onda de minions. Da mesma forma, jamais subestime a força das tropinhas inimigas. Por exemplo, se você utilizou todas as suas habilidades e está sem recursos, mesmo que o adversário esteja com pouca vida pode ser uma péssima decisão tentar avançar e forçar a troca, pois esse chase pode te custar a vida antes mesmo do que você perceba. Talvez pareça que não, mas muitas lanes não estão sendo perdidas porque o seu campeão não possui uma troca forte naquela matchup. Mas sim, porque simplesmente você está utilizando os minions da pior maneira possível. Compreenda a força de minions magos, a resistência dos warriors e a importância da catapa para aquela wave. Antes de comprar uma troca um contra um, perceba se estará batalhando apenas contra o seu oponente ou contra uma wave inteira também. Calma aí, então utilizar os minions ao meu favor tem a ver com controlar a wave? Bem, podemos dizer que para aprender a controlar a wave com maestria, você precisa saber utilizar os minions ao seu próprio favor. Quando um campeão melee resolve passar por entre os seus minions para lhe atacar, pode ser uma boa hora de comprar a luta, pois ele tankará hit de todos os pequenos ajudantes. Tenha isso em mente. Saber jogar com os junglers. É muito lindo e poético ficar jogando como onecrim dourado sem precisar se preocupar em controlar a wave, colocar pressão e apenas esperando que seu jungler se vire para conseguir um gank. Mas você, enquanto laner, precisa estar sempre atento na movimentação de ambos os caçadores se deseja ganhar a sua própria rota. Mesmo que não esteja vendo esse adversário o tempo inteiro, utilize suas wards sempre que possível para prevenir e sobreviver a futuros ganks. Junglers adoram armar emboscadas no rio, por isso, principalmente se estiver com um campeão mais frágil invulnerável, pense duas vezes antes de sair passeando pelo rio como se estivesse em um passeio no parque. Tente manter essa área wardada para evitar surpresas desagradáveis. O mesmo provavelmente acontecerá com o adversário, afinal, ele também quer evitar os ganks do seu time. Ao mesmo tempo que coloca wards, deve certificar-se de retirá-las para negar qualquer tipo de informação ao seu oponente. Quando perceber que seu jungler está perto da sua lane, você pode sinalizar para pedir ajuda e saber que naquele momento é possível comprar brigas com mais segurança. O minimap é uma fonte insana de informação que em diversas vezes não é utilizada da maneira correta. Ao visualizar o caçador inimigo do outro lado, aí sim temos um bom momento de avançar e tentar fazer algo. Da mesma maneira, se perceber que esse predador está do seu lado do mapa, evite ficar avançado ou fora de posição. Por essa razão, o midlaner precisa estar sempre com o macro em dia, afinal, é muito fácil qualquer caçador chegar ali e logo frequentemente receberá muitos ganks. É natural. Saber os momentos certos de lutar Ok, você pode ficar craque na hora de reconhecer os power spikes do seu campeão e conhecer os seus próprios momentos de fraqueza. No entanto, além de tudo isso, entenda que cada jogo apresenta uma circunstância diferente, e você deve se adaptar a cada uma dessas circunstâncias se deseja ter sucesso dentro do Rift. Entretanto, vamos começar focando em seu próprio personagem para analisar esses momentos certos de lutar. Os dois power spikes mais conhecidos que acontecem em toda partida sem exceção são o alcance do nível 3, onde o campeão tem acesso às três habilidades básicas, e no nível 5, onde você consegue sua skill ultimate. Jogando com o temido ninja das sombras Ed, é possível aplicar muita pressão desde os primeiros minutos, antes mesmo da ultimate. No entanto, a principal capacidade restringe-se a pokers, pois o verdadeiro win fica muito mais viável com o aprimoramento de sua ultimate. Do mesmo jeito, não podemos olhar apenas para o nosso próprio umbigo se desejamos vencer qualquer lane, mas sim, analisar e saber ler os movimentos do adversário. Certifique-se de sempre fazer a seguinte pergunta. Quando o campeão inimigo quer lutar? Ah sim, é possível ficar atento a esse nível 3, nível 5 ou qualquer outro power spike em que ele certamente deve tentar comprar e forçar uma luta. Agora, se você é mainveine ou nasus e entrou nesse vídeo querendo aprender a amassar qualquer matchup desde o nível 1, saiba que ainda não existe mágica dentro do Wild Rift. Se sua escolha naturalmente é mais fraca nos níveis iniciais porque precisa escalar para começar a causar dano, entenda isso, e pare de forçar a winch completamente desnecessários. Se ambos estão pegando gold, experiência pode ser melhor para você. Saiba esperar o tempo passar, explore apenas as oportunidades corretas e verá que ganhar a fase de rotas pode ir muito além de eliminar o cara 5 vezes. Pois se você é um nasus que conseguiu destacar muito bem e apenas não morreu na lane phase, considere-se um campeão. Por hoje é só, boa sorte no Rift e até a próxima invocador.